Eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Ó minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis Eu vou descer com todas as ruas, eu vou tomar aquele velho nave Eu vou tomar aquele velho nave Eu vou, aquele velho nave Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus, ó minha não importa Não importa não, ó minha mãe Vem, 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 vem E eu estou tão cansado Mas não pra dizer Eu não acredito mais em você Minhas coxas vermelhas Com um casaco de general Cheio de ar Eu olho sempre com todas as ruas Aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não me importa 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 Estranho Ó minha grande Ó minha imensão Ó minha imensa obsessão Ó minha imensa obsessão Ó minha mãe Baby, baby, baby para mim, faz a gente viajar Tchau, tchau.